Quem é o homem? Um homem é a parte mais bonita da criação de Deus. O primeiro que chegou a esse mundo. Ele sacrifica os seus sonhos por um sorriso na cara de seus pais. Ele gasta o dinheiro do seu bolso nas necessidades da família. Ele sacrifica sua juventude inteira para sua esposa e filhos, trabalhando até tarde, sem se queixar. Ele constrói o futuro de seus entes queridos, tomando empréstimos dos bancos e pagando-os pelo resto de sua vida com muito suor e trabalho. Ele luta muito e, todavia, tem que aguentar os gemidos, gritos e, muitas vezes, incompreensão de suas esposas, de seus filhos, seus chefes e de sua mãe, mesmo que sua vida seja um total compromisso pela felicidade dos demais. Se ele sai, é descuidado. Se ele fica, é um preguiçoso. Se repreende a seus filhos, é um monstro. Se não os repreende, é um irresponsável. Se não deixa que sua esposa trabalhe, é inseguro. No entanto, se a deixa trabalhar, é um folgado. Se escuta a mãe, então, é filhinho da mamãe. Se escuta a sua esposa, é pau-mandado. Se cai em tentação, é um mulherengo. Se resiste, é um maricas. Se chorar, é um fraco. Se não chorar, é um insensível. Portanto, respeite a todos os homens que você conheça na vida. E nunca saberás tudo o quanto ele tem se sacrificado. Compartilhe com todos os seus amigos homens para fazê-los sorrir e com cada amiga mulher para que ela reconheça o valor que o homem tem. E preste atenção. Valorize enquanto tem, porque já está ficando em extinção. Depois vou pedir pela volta do Adão. Feliz dia do homem! Feliz dia do homem! E aí